Isso aconteceu mesmo? É o que reza a lenda Vamos pai, não acredita nas histórias, não é? É, eu acho Tá aí galera Vamos voltar pra casa Call of Duty Ghost Pra mim o melhor, sem dúvida nenhuma Junto com o Modern Warfare 3, né? Mas Esse jogo é clássico, galera, é demais Vamos fazer um retro dele aqui, né? Vamos, é... Tentar jogar todas as fases aí, né? Vamos ver, né? Vamos tentar Jogar os dois aí, né? Rumo ao estrelato e Call of Duty Ghost Meu carinha não tá correndo, mano? Ah tá, não é pra correr agora É depois Vamos pular esse tronco aqui Agora sim Vamos filhote, corre Ah, agora sim Ixi, quase patropelado ali Vocês vão pra casa e fiquem lá Eu vou pegar a caminhonete Mas pai Vai, 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 vai Tem que ficar apertando toda hora Opa Espera, espera, espera aí, moleque Mas que merda, o pai estava falando O que é Odin? Vamos Vamos Deixa eu dar pra cá Não vamos morrer aqui, vamos Enferrou, me ajuda Vai, vai, eu te ajudo Vai Tá aí, 15 minutos antes Vamos ver o que aconteceu 15 minutos antes, né? Pra acontecer tudo aquele Terremoto lá Aquele monte de coisa lá Entendido, especialista Mosley Analisando o sinal de disparo Ei, Baker A nossa carona Vamos entrar Pellute, aqui é controle Odin Cautos para receber Controle Odin, estamos voltando para instruir a nova equipe Entendido Estamos preparando a recusa C A nave está na sequência final de acoplagem Pellute, 10 metros R2 sobe Entendido Entendido Fica entrando naquela cápsula azul 5 metros Pellute É, sumiu 2 metros Para a rotação Delta Pellute Especialista Mosley Recusa C Pronta para chegada Capturando Rádio na espera Iniciar a recusa Pressurizando a eclusa Estou muito ansiosa Para ir para casa Faz o que? 3 meses? Pellute Temos só coragem E você estacionou Lá, abre aí que eu entro Calma que eu estou chegando Pellute, me deu uma ajuda com o descarregamento Calma Calma Vixe, que Deus Inimigo, mano Vai, vai, vai Vaza, vaza Mas não tem arma não Caralho Oh, mulher lerda Eu acho que é uma mulher É uma mulher, né Vai, vai Espera, espera Cuidado Vixe Sai, 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 sai Sai, que velha puta Tome, na cabeça Controle Odin Odin está acionando o modo de ataque Não é uma coisa Vixe, agora ficou louco o bagulho Vou ter um novo fuzil aqui Controle Odin Forças da federação no modo anterior Não é tão bom não, mas É o que tem Opa Tome, no saco Tome Opa, tem mais ali Já era? Vamos recarregar, né Trocar de arma aqui Ah, é a mesma Vamos fi, anda Que leudeza, hein Vixe, ela é pegando fogo o bagulho lá Controle Odin, não temos escolha Vamos derrubar a estação Sinto muito, moço Vem, vem, vem Vem, precisamos andar Vamos nessa Explodeu o bagulho aqui Futsu, mano Vixe, voou foi tudo agora Segura Controle Odin Controle Odin Na escuta Houston Aqui é Mosley Baker e eu estamos vivos Tem inimigos voando Cadê minha arma? Puta merda Cadê minha arma? Ah, tá aqui Trava das munições 3 e 4 foram abortadas Vamos matar os bichos voando A munição 2 ainda está em sequência Mira travada São Francisco, Denver, Kansas, Chicago, Washington, DZ Carrega isso Vamos, Baker Vamos para o fim e vamos derrubá-lo Não acho que vamos voltar, Baker Esse aqui está morto já Não custa nada, né? Atlas, quantos graus foram doenças para desestabilização? 23 graus sentido bordo ocupa Mas os sistemas não respondem 23 graus, vamos jogar essa rua lá E aí, pelo amor de Deus Acho que nós vamos ter que abrir essa tampa aqui Que eu me lembre Só descer Isso Acho que é isso aí mesmo É tanto tempo que eu não jogo Aí Vamos explodir essa bagaça aqui Galera Segura aí Fodeu Vinte e três graus Vixe, mano Essa menina, acho que ela morre É, morreu mesmo Que dó Tá aí, galera Por isso que a terra estava aquele reboliço todo lá Ventania Tremor de terra Foi isso aí que aconteceu aí O pai disse que ia pegar a caminhonete, temos que encontrá-lo Vai, vai, vai Vamos conseguir sair dessa Por aquela casa Temos que pular Vai Pular perto de tu Vixe, eu acho que é inteiro Sangue na mão Porra pra cima Temos que subir mais Vai, vai Vem pra cá, Lorgan Continue correndo Cuidado Cuidado O bagulho tá vindo pra cá Vixe, olha Você é louco, mano Lorgan 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 Vocês estão bem? Vai, estamos bem Entre no caminhão, rapazes Vamos, Lorgan Leve ele pro caminhão Leve ele agora Precisamos sair daqui Você vai ficar bem, filho Essa primeira parte aí, galera É mais essas tech scenes aí, né É, como outro jogo qualquer, né Bastante tech scenes aí É, pouca ação Mas a segunda fase Aí o bagulho fica louco, hein Esse jogo é da hora demais Muito louco Tá aí, ó Call of Duty Ghosts Call of Duty Ghosts